Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algumas das técnicas que eu utilizo para fazer as fotografias e alguns dos meus equipamentos. O básico é o smartphone e eu carrego aqui dentro dessa capa para óculos algumas outras coisas. Aqui nós podemos ver a minha lente telescópica, é uma lente telescópica, ela se acopla a um clip de pressão. Carrego aqui ainda uma lente que funciona como lente má grande angular e como lente má. Lente macro eu utilizo para fazer fotografias de estruturas muito pequenas, de pequenos artrópodes e tenho aqui ainda a lente fisheye que me permite uma visualização de 180 graus em todos os anos. Não é a minha preferida, eu quase não utilizo ela. Esse aqui é o clipe de pressão. Vocês devem ter visto o unboxing de um outro kit de lentes que eu havia adquirido antes, só que daí eu perdi a lente macro e a grande angular, então daí eu acabei comprando este novo clipe de pressão. Esta parte aqui ó, ela é móvel e nós temos aqui ainda um parafuso que ajuda a aumentar a pressão do clipe, diminuindo a possibilidade dele se movimentar após ser fixado no aparelho. E daí basta eu pegar a lente, rosquear aqui e está feito a nossa montagem aqui. Eu recomendo que vocês utilizem esse tipo de lente para fazer fotografias de coisas que vocês precisam de conseguir pegar algum detalhe, caso não consigam se aproximar muito, por exemplo, algo que esteja muito longe. Mas daí é importante que vocês associem isso com tripé. Eu tenho aqui um tripé e aqui na câmera, na câmera não né, no smartphone que eu estou utilizando para fazer a gravação, eu tenho aqui este clipe para smartphones. Uma outra coisa que eu também recomendo, principalmente quando vocês forem utilizar a lente telescópica ou mesmo zoom da sua câmera ou fotos noturnas, tenha um fone de ouvido com estes botões de volume. Vejam só porquê. Quando eu posiciono o meu celular para fazer as imagens de noite ou de detalhes, a hora que eu toco na tela ele mexe. Então, se eu fixo ele num tripé, pode ser até um tripé improvisado, não precisa ser um tripé como este que eu tenho. Ele está aqui, aqui está o fone, olha só. Ele pode começar a gravar, ele pode parar de gravar e se ele estiver no modo de captura de fotografias, olha só. Ele fotografa sem tremor nenhum. Então, é bastante importante que você tenha isso daqui ou então aqueles botões dos paus de selfie, eles também funcionam bem para isso. Caso você queira fazer gravação de vídeos, especialmente se você estiver na área externa, Eu ia fazer uma gravação externa hoje, mas o tempo lá fora está bem feio, então eu fiquei com medo de chover e daí eu preferi gravar aqui dentro de casa. E daí vocês estão vendo que tem uma coisinha presa aqui na minha camisa, que já faz algum tempo que eu uso, mas que vocês não sabiam. Isso daqui é um microfone de lapela improvisado. Deixa eu tirar ele aqui. Então, vejam só. Ele foi feito com um prendedor de papel que você encontra em qualquer papelaria. Isso daqui é um fone de ouvido antigo do meu antigo iPhone. O que eu fiz? Vou ensinar vocês a fazerem um microfone de lapela, utilizando coisas bastante simples e baratinhas que você com certeza deve ter em casa. Uma tesoura, uma cola instantânea, um clipe de papel e um fone de ouvido velho. Mas este fone de ouvido, ele precisa ter um microfone, como neste caso aqui. Ele tem um microfone aqui. Primeiro de tudo, nós vamos eliminar aqui deste futuro microfone de lapela todos os fios desnecessários. Então este aqui, em que não tem microfone, eu vou cortar. Certifique-se de que você não está cortando o lado errado. Então o lado correto para ser cortado vai ser este aqui. Eu vou cortar ele bem rente aqui. Pronto. E no caso deste outro ponto aqui, onde tem o microfone e o fone de ouvido, eu vou cortar rente ao lado onde eu tenho o fone de ouvido. Vou cortar aqui, pronto. Para que eu preciso da cola? Como fica aqui um fio solto, eu vou passar uma gota de cola aqui. E uma outra gotinha de cola aqui. Aqui. Daí, eu colei ele pela parte de dentro, pela parte de fora, desculpe, eu peguei este microfone, como se tivesse pego esta parte aqui, deixado o microfone aqui para fora e, pum, colei aqui. Passei super bonder e colei. Daí, para não ficar um negócio branco, que tinha muito mais atenção do que uma coisa preta, eu peguei uma fita isolante, eu fiz um furinho, não sei se vai dar para ver, bem em cima do microfone, colei ali e terminei de prender aqui com fita isolante. Então, ele ficou muito bem preso. Essas duas partes aqui, a hora que eu quero prender alguma coisa, algum movimento desta forma aqui, prendo onde eu quero e, daí, faço isto daqui. Neste caso, eu deixei esta perninha aqui do microfone de lapela bem aqui, de propósito. mas, normalmente, eu removo ele para ficar assim, daí, esconde aqui por baixo da camisa. Vocês devem estar ouvindo um monte de barulho, porque estou mexendo aqui no microfone. Botoei errado, vou colocar aqui, coloca bem perto do botão ou mais perto da boca, dependendo do caso, e vai ficar mais ou menos assim. Outra dica que eu dou, quando vocês estiverem capturando a fotografia, verifiquem se não estão colocando o dedo em cima da lente da câmera. E, por causa disso, a primeira coisa que você vai fazer, mesmo usando sua camisa, talvez, limpar a lente. Limpo a lente, você vai posicionar, se você for destro, pegue a sua mão esquerda, posicione ela aqui, ó, com o seu polegar aqui embaixo, e a sua mão direita, a sua mão dominante, neste caso, no caso aqui do meu Xperia Z5 Premium, eu tenho aqui um botão dedicado à câmera, e vou ter aqui o botão virtual também. Então, eu fico com a minha mão aqui, este meu dedo fica pronto para pressionar aqui, e este aqui pressionar aqui, caso seja esse o meu objetivo. Então, desta forma aqui, eu consigo manter o aparelho bem firme. Inclusive, o meu cotovelo fica colado aqui no meu corpo. Então, ó, desta forma, meu braço acompanha o movimento do meu corpo e não o contrário. Faço isto daqui e tenho uma boa estabilização, né? Se ainda precisar de estabilização extra, eu posso fazer isto aqui, ó. Colo este meu outro cotovelo aqui no corpo, seguro aqui. Eu tenho um tripé manual. Se você não se sentir confortável nesta posição, você pode ainda assumir esta aqui, ó. Mantenha a sua mão aqui aberta, afastada da lente, obviamente, aqui. E esta outra sua mão aqui, ó, deste jeito. Apoie o celular aqui, nesta parte aqui da mão e deixe o seu polegar livre para disparar a câmera, né? Corre os braços aqui no corpo e você vai ter uma boa estabilização também, certo? Não fotografe nem filmem deste jeito. O olho humano não foi feito para ver as coisas na vertical. Foi feito para vê-las na horizontal. Tanto que vocês podem ver que a televisão não tem a tela deste jeito. A tela fica sempre nesta posição. Então, sempre na horizontal de preferência. É claro que você pode capturar fotografias na vertical também. Eventualmente, é uma boa ideia fazer isso. Mas, não é sempre. Então, você precisa ser bem criterioso ao fazer isto daí. Mas, de preferência, vídeos sempre na horizontal. Fotografias, pode ser na vertical. Tem gente que tira até na diagonal. Mas, daí, são exceções. Caso vocês tenham uma luminosidade muito grande bem em cima, não está nem de frente nem de trás. A técnica de utilizar a mão para ver qual é o local onde tem a melhor luminosidade. Se for no sol de meio dia, por exemplo, não adianta. Porque o sol está bem em cima. Então, você vai estabilizar a câmera aqui com a sua mão. Colocar este dedinho aqui embaixo, para o celular não cair. Este dedo aqui na parte de cima. Estes outros dedos aqui na parte de trás. Seu dedo fica livre para tocar aqui. E esta mão, ela vai funcionar como um quebra sol. Dessa forma, você vai graduar o quanto de luz vai vir aqui para a sua lente. Vai causar uma impressão na sua lente de cima para baixo. Isto aqui já me salvou muitas vezes. Salvou muitas fotos e muitos vídeos meus fazendo isto daqui. Isto funciona também com câmeras compactas, com câmeras semiprofissionais. Se bem que a semiprofissional e a profissional não precisam disso, não. Uma das compactas, aquelas point shoot, você eventualmente precisa fazer uma proteção contra a luz do sol batendo exatamente de cima, bem na vertical. Evitem utilizar a câmera frontal, a não ser que ela filme em Full HD ou em HD. Qualquer coisa abaixo disso é muito ruim. Aqui no caso do meu Z5 Premium, infelizmente os vídeos em 60 fps causam superaquecimento da câmera. E daí ela grava vídeos por um tempo muito curto, 4 minutos, 5 minutos, 4K, então nem se fala. Então eu tenho gravado só em HD e daí funciona muito bem. Veja aí a demonstração da técnica dos tripés manuais que eu citei para vocês. Vocês vão ver que quando eu utilizo a técnica do tripé manual, eu tenho uma estabilização maior do que se eu não utilizasse. Em ambos os casos eu estou com o Steadshot desativado, ou seja, a estabilização de imagem está desativada no software da câmera do meu smartphone. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.